Pois é Pois é Pois é Para fazer a brincadeira A colça tida é uma gaita Que qualquer pessoa adora Dá gosto vê-la tocar Foda dentro, foda fora Foda dentro, foda fora Dá gosto vê-la tocar Gostam nomes, gostam velhos Foi toda a gente a cantar Pois é Pois é Pois é A colça tida é porreira Pois é Pois é Para fazer a brincadeira A colça tida é uma gata Que dá alegria à vida Abre-se o pó Fica grande Fecha-se Fica e bonita Mas Há coisas nesta vida Sabes que não Sabes que não vale a pena É uma gaita Por quem eu tenho paixão Um dia Quando eu morrer Vai comigo no caixão Mas Mas se não couber no caixão Entrai-me no caixão É uma gaita Mas deixai-me no caixão É uma gaita É uma gaita É uma gaita É uma gaita Quando eu for pro outro mundo É uma gaita É uma gaita